Imagina quando o outro digo assim... Obrigado. Queria uma foto bem tirada aí. Bem tirada. Sou fan nº 1 deste ferro. Um deles aqui... Se este senhor entrar em Portugal em qualquer lado, sabe-me... Por este e pelo Pelé. São as duas figuras máximas. E olha... Prazer imenso estar aqui. Prazer. Você quer me ver dar uma foto com Ronaldo. Trabalho com foda. Merecido. Caramel. É... 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 Aí, Abel Ferreira, campeão brasileiro, tietando o Ronaldo lá no estádio Mineirão. Isso aí foi quando o Palmeiras enfrentou o Cruzeiro, última rodada do Campeonato Brasileiro. Legal, legal pra caramba, né, cara? O Abel, pra quem o conhece, a Miúde, de perto, a impressão é que ele é um cara arrogante, mas não é não, viu? Quem lida com ele fala que ele é um cara super humilde e isso, pra mim, é uma grande atitude, a atitude de um cara humilde. Parabéns pela atitude.